Ele se levantou, pegou o anel que estava escondido, ficou em pé na frente dela e antes que ela abrisse os olhos perguntou Você quer casar comigo? Abrindo os olhos para ver se era real, ela emocionada, feliz, disse sim E assim ficou pronto And I don't, and I don't, and I don't, and I don't No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't Want anybody else but you I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't Want anybody else but you Ooh, ooh, ooh Música 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 Música